Salve galera! Beleza, rock e brá! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero-Tech Aperation. Galera, hoje vamos fazer o Rockwell nível 2 ali, o peta. Então bora lá que o drop ele... Ele meio que despauna meio rápido, né? Então eu vou jogar tudo aqui já. Tentando botar a munição de escopeta aqui dentro. E aqui e aqui. Beleza, já vou invocar aqui e bora. Esse tá tudo dentro. Tudo certo. Tá, 20 segundos. Bora lá. Bora então galera, já apareceu aqui. Cadê meu pichinho aqui? Eles estão querendo tudo fora, hein Rafa? Isso aí. Na hora que acham que apareça a vida deles, você pode atirar no tentáculo. Não, nem isso não. Quase. Bora lá. Só correr, só correr agora. Tem um pouquinho na Gabi. Dois tentáculos. Sai galera, girando e dando tiro, velho. Vai ficar uma essa galera, então é uma dificuldade assim um pouquinho maior, hein? Só tudo uma tira bonitinho na hora que o negócio tá errando. É porque a força não é aqui dentro. Aí tá. É isso de longe, dá o hit marker ali, mas você não vê o negócio sangrar, estranho. Você é pequeno? Vai acabar... Eu tô meio empurrado. Galera, a gente não pode morrer porque a gente não pode perder os nec coloridos do evento. Destrói esse aqui da esquerda, é isso. Só ir agora, só ir. Não para não que a gente vai embora, vai embora. Essa capiva é meio fensa. Você vai no esquerda, direita, esquerda, direita, zigue-zague. A gente fica mó tenso, galera. Tipo... Quem tá abrindo, eu vou botando. A gente fica tão feita, galera, que a gente acaba não falando direto com vocês. Parece vermelho o negócio. Tô lá, tô lá. 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 Ele ia tomar bolada se ele ficar sozinho ali. Ele tá fora do bicho. Não tem problema não, possivelmente duas vezes de qualquer jeito. Agora ia fazer toda a animaçãozinha do mapa. No main de novo ou vai ficar rodando pra ver se... Por quanto fica aqui, não tem hippie? Recarregando muito isso. Aproveita pra recarregar quando ele vai. Tem só uns lembrem desse rote aqui. Pega um sanguinho que você pega sanguinho. Vai que durar com sanguinho, né? Daí já deve ser indivíduo, provavelmente. Recarrega a arma. Fora. Nossa, eu também estou dando conta. Estou abrindo mesmo. Para trás. Oh, só veio alguém aí. Tá ficando mal. O que é? Cuidado. Tem a bola ali? Que? Eu peguei ela no último segundo. Estou correndo. Estou correndo, nem vale. Beleza. Estamos indo bem, galera. Estamos indo bem. Estou quase em mim também. Na hora que tu para e dá uma distraída, eu já volto. A gente tem que sentar aqui. Seis tiros nele pra quebrar. Seis tiros que eu quebrei sozinho. Falta dois. É que eu estou viando e quebreando umas bolas. É que é pra bola. Não, mas quando está rotacionando não vale muito a pena parar. Está nele, está nele. Continua andando para o centro ali. Tem a bolinha porque vem. É pra fone, né? Que você vai recorregando, tá? Estão tão longe agora as bolas. Tem a bolinha nunca. Ó a vida que não tirou, hein, gente. Oi? Ó a vida que não tirou. O problema é quando ele as rica, né? Ai. Nossa, igual pegou, hein? Acho que abre esse rápido. Pois, hoje a... Foi, foi, foi. Carrega e quebra aquele. Se não quebrar aquele rápido, ainda tem problema. Que é o tempo que a gente fica parado. É, o primeiro tem que quebrar rápido. Ah, uma bola me acertou. É, a bola da armadura. Principalmente a vermelha. Ficou acertada por duas. Eu falei que tava recarregando e ninguém me deu a culpa. Mas sabe por que você não vai recarregar andando? Você pode ir carregando dano pro Drake. Eu sei, mas a bola tava muito perto. Não quebrou? Ele tenta me bater? Ah, que ele tenta me bater. Eu penso que tinha ido já. Dei quatro tiros nele. Caraca. O negócio ficou sangrando pra caramba. Não, rapaz. Foi. Falta dois. Galera, pra vocês saberem, quem é que é na preta? O vermelho é o Thiago, a luzinha, o Nauk e o amarelinho. Esse é o último, viu? É o último. Morreu? Não, tudo certo. Morreu. Carregando. Já foi. Caiu. O segundo é rápido. É, um é lento ou é rápido. Um é lento ou é rápido. Um é lento ou é rápido. Reaper e bola. Passa por cima da Reaper e vem. É, ele vai demorar um pouquinho de spawnar, então dá pra... Só que eu achei que fica girando de spawnar mais Reaper, viu? Pelo que eu percebi. Não tenho certeza. Ó, cada hora que você passa, você meio que ativa ela, quer ver? Tá. Ativa ou não? Pra cá, então. Aqui demora coisa. Já tá dando dano. Que isso? Eu peguei uma... Uma nota. Então, é essa nota que me bugou. Nota misericórdia, cara. Tem uma nota? É, tem uma nota aí dentro. Essa nota... Que ódio. E é 4x aí no xp. Essa nota me bugou, gente. Tem uma tech nota que tem aqui dentro. A Reaper passou do lado dela batido, ela não faz nada. Oi. Choque. Tem que sentar a coisa da Choque. Cuidado, não vai pra frente. Oi. Tem uma nota aí. Falta só dois. E o problema é que o que a gente vai quebrar vai tá meio nas costas. Tem um bola. Aí. Bola aí. Tem um pilão. Quebrou. Quebrou. Nossa, tá de Reaper. Dá um pulinho pra frente, gente. Só pra essas bolas de spawn aí. Eu tive que quebrar umas bolas pra eu mentir porque tava loucura. Quebrou, recarrega, tira a escopeta da mão e... Ai, quebrei. Pega as costas da Reaper ali. As Reaper também dando. É, agora vai pra trás e voa. Tipo assim, entende, mas as costas? É tipo... Dá uma lesão. É, virava, entendeu? Dá uma lesão. É porque tinha tanta Reaper aqui. Quebrou! Uh... O preço de uma Reaper é interessante. É só ficar andando. Vai andando e dá mentira. E a Reaper fica seguindo que nem bombeano. Ayh. Eu toquei, hein. De novo? Já resolvi. Já resolvi. Mati, ati, ati. O sentáculo é rápido. Ai! Nossa, o choque tá em cima de mim. Vou ter que tancar a Reaper. Lembrei um. Quatro. Sai, Reaper. Nossa, a gente separou muito agora. É isso que eu tô tentando ver. Onde é que vocês estão? Quebra esse rápido. Gente, quebra aqui junto. A gente tá quebrando no meio. Tinha alguém aqui comigo que não quebrou o tentáculo. Ai, é pra mim. Tá tudo sempre em mim aqui. É só quebrar o tentáculo ali. Isso é mesmo, mano. Gente, nós tá indo um pra cada lado agora. Reúne aqui comigo, gente. Eu tô precisando de ajuda. Então, mas se você não atirar no tentáculo... Quando é assim, tem que pegar e já descer bala no tentáculo e já era. Tem alguém? Tem alguém aqui, ó. Você não tá dando tiro, Marcia. Pode correr dando tiro. Eu tava recarregando o seu filho. Bora, 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 bora. Agora deu certo. Agora deu certo. Esse é o problema. Quando, tipo, eu acabo de spawnar todos sentados em cima de você. Eu tô aumentando os dois do quebrou não. Eu tô aumentando os dois do quebrou não. Eu tô aumentando os dois do quebrou não. A gente quase tomou um choque. A gente já tinha tomado já. A gente se transforma na minha cara também é complicado, né? Clica. Há um. Isso aí é o último, tá? Tá bem. Deu certo. É onde fica a ponte, né? É onde ele tá com a cabeça pra ficar. Esse acho que é o rápido. Ai, não tinha duas balas. Tá me amadou. Se eu me bugou. Já fui. Eu falei que vai estamina. Eu botei 2.000, filho. Assim, eu só falei que quando chegam essas partes da Reaper não dava muito estamina. Agora tem que sair de parte das Reaper. Choque, choque, choque. Vai rodando até a gente. Eu, Thiago, estou do computador. Só quando demora, vou lá no negócio. Quebrou, rotaciona. Agora é só rotacionar e quebrar certinho. Ai, meu Deus. Estou entretendo, estou do pinço aqui. Ai, resultou. Tem Reaper aqui, gente. Quebra o sentáculo, gente. Não posso. Estou sem caminhar. Vou morrer daqui a pouco. Eu estou dando tiro. Eu não posso dar 6 tiros no tentáculo. Eu vou morrer fora com o instamina. A rotação não é invertida aí. Vira a rotação, vira a rotação. Tem muita Reaper aqui. Oh, quase que o instamina. Fica chegando. É choque aqui. Foi. Fora. É só rotacionar. Último tentáculo fazendo o seguinte. Não, não. A gente está atacando, mas ele cai. Tem que estar junto. Ah, está todo mundo junto já. Oh, cuidado. Trago. Vai, 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 vai. Não trava. Não trava, não trava. Morreu, faltou o último. Tem que ter uma Reaper de cara. Nossa, Reaper. Nareco. E aí. Atrapalho. Eu vou ficar girando. Não pega. Você pode me enxergar? Quebra aquele ali, Gabi, quebra aquele ali. Onde vocês estão? Eu peguei o da esquerda aqui, não tem ninguém. Quebrei um, quebrei um. É bom. Ai, ai. Quebra o que está com choque aqui. Quem está comigo aqui? Só tem alguém com o Thiago ali, quebrei esse aqui que está te batendo, Thiago. Quase quebrando. Quebrei. Dá para ultracionar por lá agora. É, por onde estava ali no azul. Ah, velho, a hippie me acertou, cara. Vai, dá para dar um punhinho, dá para dar um punhinho. Boa, só continuar. Alguém tenta... Tenta o outro. Vai, é a última vez. Deixa eu ver se a gente viu como quebrar isso aqui. Vai, 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 vai. Vai que dá. Ai, filha. Mas esse negócio não está morto de novo? Vamos tentar com sangue, dá para caramba. Quer inverter o ultracionamento? Inverte, inverte. Tem 13 minutos, dá para inverter tudo. Inverte tudo, inverte tudo. Inverte que tem muita hippie, amor. Calma, é que eu não dá mais agora. Estou em close. Você demorou. Não, por isso que eu tinha falado de inverter. Salve meu King. Salve meu Drake. Salve sei lá o que, que eu já esqueci. Ele não sabe mais nenhum do outro do negócio. Só o outro do que está. Gente, calma. Quebrei mais um. É a última, né amor? Sim, por isso que eu quero inverter todo o negócio. Porque aí não fica hiper nenhum, a gente quebra de boa e consegue bater no meio. Entendeu? Sim, meu Drake ainda está com uns 40% de vida, está de boa. 40% da vida dele. Olha, daqui dá para pegar o tentáculo assim assim por mim. O que foi? Está de bolinha, cara. Hã? Está de bolinha? Só matar, só matar. Mata, 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 mata. Uou, boa! GG. Nossa, pra galera, é uma sensação então. Gente, os itens do diabo. Bota os itens do diabo, cadê? Sim, bota no Drake, bota no Drake. Galera, importante, quando vocês vierem fazer boss, ascensão, tipo Rockwell, deixa todos os seus itens no seu bicho, tá? E não você pode perder tudo, na verdade você perde tudo. Já botou tudo? O Thiago está onde, né? O Thiago já era. Não, os meus depois nós crafting todos. Tá de boa. Aí galera. Contando que o Drake sobrevive é o importante. Eu não entendi, como é que... Eu fui duas rabadas e a quebrou as minhas duas calças. Ah, mas o Drake está vivo e o Drake volta. Eu não vi o Drake vivo. Você morreu pra bolada? Eu morri pra... Reaper... Eu tinha quatro Reaper, né? Mas a Reaper não já serve em cima do bicho. Tá, mas deixa que eu não me presta atenção aqui nesse... Eu falando de morto, tipo... Eu estava indo na cintela, né? É que eu não entendi direito. Tipo, como é que ele morreu, eu Drake na frente. Aí galera. É da linda, né? O Sparling Extinction. Parece mesmo que a gente voou pro Extinction, né? Aham. Ó o mapa. Mas é muito, ó o domo. O domo do Extinction. Não, mas acho que é mesmo. A intenção deles era apresentar o mapa que ia vir depois. Aham. Agora explica pra galera o que que a gente spawna zerado no mapa. É, aí eu... Tem que deixar os itens porque, ó. Quando você aperta aqui, ó. Você tem que meio que subir o sobrevivente de novo. E aí jogar ele em algum canto do mapa. Aparecem suas camas no primeiro respawn, ó. Você tem que morrer. Ou não, né? Porque, tipo, as vezes tu pode spawnar... É que eu tava com o carregamento, por isso que eu parei pra um pouco. Tem que ter que morrer e... Pular onde a gente... Pegou o drop. Por isso que a gente gosta de pegar drop. Porque... Se a gente pegar terminal, a gente tem que voltar luuuuco terminal. Eita, eita. É? Aham. O chapter me matar aqui. Uns rappers me matar aqui. Assim, tipo, a gente deixou os bichos aqui pertinho da base. Isso aí. Ah, dá muito XP pra você. Boa. Beleza, galera. Aqui, ó. Um milhão de skin. E aqui, ó. Aparece já os dois Rockwell ali, ó. Beta Rockwell. Mais dez níveis essas do sobrevivente. É isso aí. É isso aí, galera. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também, que tem Rockwell lá também. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui.